Meus amigos, hoje estamos aqui reunidos não apenas para presenciar o início de uma nova jornada, mas também para celebrar o poder que reside dentro de cada um de nós. O poder de sonhar, de ousar, de transformar o impossível em possível. A vida, em sua essência, é uma jornada contínua, repleta de curvas inesperadas, paisagens deslumbrantes e desafios que testam nossa força e resiliência. Mas é justamente nessa jornada que nos encontramos, que nos descobrimos e que moldamos o nosso destino. Neste momento, muitos de vocês se sentem hesitantes, com o coração batendo forte no peito e a mente repleta de dúvidas. É natural sentir medo diante do desconhecido, diante do novo que se apresenta. Mas quero que vocês saibam que esse medo não é um sinal de fraqueza, mas sim um lembrete de que estão prestes a embarcar em algo grandioso. A jornada que vocês estão prestes a iniciar não será fácil. Haverá obstáculos no caminho, momentos de frustração e desânimo. Mas acreditem em mim, cada desafio superado, cada lição aprendida, cada passo dado em direção aos seus sonhos os tornará mais fortes, mais sábios e mais preparados para enfrentar qualquer obstáculo que a vida colocar em seu caminho. Lembrem-se. O sucesso não é um destino, mas sim uma jornada. A cada passo dado, a cada experiência vivida, vocês estão se aproximando da realização dos seus sonhos. Não tenham medo de errar. Os erros fazem parte da vida e são essenciais para o aprendizado. Cada tropeço é uma oportunidade para se levantar, aprender com seus erros e seguir em frente com mais força e determinação. Acredite em si mesmo. O potencial que reside dentro de vocês é infinito. Não deixem que ninguém diga o contrário. Amem o processo. A jornada é tão importante quanto o destino. Desfrutem de cada momento, de cada experiência, de cada aprendizado. O caminho para o sucesso pode ser longo e árduo, mas a recompensa é inigualável. Jamais desistam dos seus sonhos, por mais difícil que pareça. O mundo está à vossa espera, cheio de oportunidades e possibilidades. Saiam da sua zona de conforto, abracem o novo, explorem o desconhecido. A jornada que vocês estão prestes a iniciar é uma aventura única e emocionante. Aproveitem cada momento, aprendam com cada experiência e jamais desistam dos seus sonhos. O futuro pertence a vocês.